Fala galera, aqui é o Solano e vamos começar e no vídeo de hoje vamos falar sobre Sasuke Uchiha, um dos Uchiha's mais brabo de todos Aonde ele disse que ele iria matar todas as bijus no passado, vocês lembram desse momento? Será que ele estava alucinando ou ele tinha poder para fazer isso mesmo desde aquela época? Então vocês vão descobrir tudo aqui nesse vídeo detalhadamente porque o Sasuke é o mais brabo de todos Então antes de começar é muito importante que você deixe seu like porque esse vídeo está muito épico E também se você for novo, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo como esse aqui Então galera, dado o recado, chega de oração e vamos direto ao vídeo E bem meu querido Shonen, muito tem se perguntado até hoje como o Sasuke mataria as bijus Será que ele estava alucinando? Pois as bijus são basicamente eternas e mesmo que elas morram, logo após elas acabam retornando à vida Ou seja, matá-las fisicamente não adianta de nada E isso é um fato, é só a gente lembrar do Haikage quando ele disse que mataria o Naruto Para a Kurama morrer junto com ele Mas ele também sabia que ele fazendo isso, a Kurama iria voltar à vida depois Então galera, como o Sasuke faria isso? Como ele mataria todas as bijus como ele mesmo tinha prometido? Bem, talvez a resposta para isso a Kurama já tenha nos respondido E vou no capítulo 55 do mangá, aonde a Kurama diz o seguinte Prestem atenção, naturalmente quando uma biju é extraída de um Genchuriki, ele morre Mas isso não se aplica a você agora Naruto, o meu chakra acabou sendo zerado Ou seja galera, o que a Kurama quis dizer nesse exato momento É que o chakra dela tinha sido esgotado, zerado Em outras palavras, não existia mais chakra da Kurama no Naruto e nem na Terra Então literalmente ela se foi Então esse é o único jeito de matar uma biju literalmente Esgotando todo o chakra dela E isso tudo pode estar nos explicando como o Sasuke mataria todas as bijus lá em Naruto Shippuden Antes dele lutar contra o Naruto lá no Vale do Fim Devemos lembrar que ele ainda possuiu o seu Hinegan E como sabemos o Hinegan tem a habilidade de absorver o chakra Tanto que ele fez isso para ficar de pé de igualdade contra o Naruto Nas duas vezes, na primeira vez nós temos que lembrar que o Sasuke aprisionou as bijus no Shibaku Tensei E além disso ele estava absorvendo o chakra de todas elas para fortificar, deixar mais poderoso o seu Susano Mas ele acabou não zerando o chakra delas Pois se ele fizesse isso, ele tinha matado todas as bijus naquele exato momento como ele tinha prometido Na segunda vez foi lá no finalzinho da luta Onde o Sasuke não tinha mais chakra para continuar a luta Então ele pega e dá aquela roubadinha no chakra da Kurama E assimila o seu corpo como fosse dele Mas nesse exato momento o Naruto também impede que o Sasuke continue a absorver o chakra da Kurama Antes que ele conseguisse esgotar completamente o chakra da Kyuubi Então galera, como o Sasuke tinha prometido lá em Naruto Shippuden que iria matar todos os bijus Esse seria o modo Ele iria esgotar o chakra de todas elas E ele teve a oportunidade de fazer isso duas vezes Porém galera, voltando aqui a batalha entre Naruto e Sasuke Existe uma questão bem interessante aqui A Kurama acaba dizendo que ela daria todo o seu chakra para o Naruto E após isso ela iria dormir Então naquele momento a Kurama não esgotou todo o seu chakra Pois se ela fizesse isso ela iria morrer Igual aconteceu no mangá Então galera, se a gente reparar o Kishimoto já tinha uma ideia de como matar uma biju Desde o Shippuden, no finalzinho do Shippuden né Que já vai indo para o Boruto Então ele não colocou essa frase como impacto no Sasuke Ele literalmente iria matar todas as bijus E a resposta de como ele mataria as bijus talvez tenha acontecido dentro do próprio anime Quando ele acabou prendendo todas as bijus no Shibaku Tensei Provavelmente ele ia começar a absorver aquele chakra de todas elas em seu Susanoo E assim o Sasuke cumprindo a sua palavra Mas vocês vão entender porque o Sasuke não fez isso lá em Naruto Shippuden Por conta da sua redenção Pois para ele fazer isso, primeiro ele teria que passar por cima de uma pessoa Sim, o Naruto Primeiro ele teria que eliminar o Naruto E depois esperar a Kurama reviver E depois prender ela e absorver o seu chakra Até zerar Mas como eu falei para vocês, o Sasuke acabou não fazendo isso Por conta da sua batalha final e a sua redenção E nós também não podemos esquecer que o Naruto basicamente era o Jinchuriki de todas as bijus Então como o próprio Sasuke disse Para eliminar literalmente as bijus Ele teria que matar o Naruto Pois se ele absorvesse o chakra de todos os bijus Elas iriam acabar retornando Pois o ponto de encontro é o Naruto E o Naruto tinha uma fração de todos os chakras das bijus Então como ele mesmo disse Para esgotar o chakra de todas elas Ele precisaria eliminar o Naruto Ele teria que passar por cima do Naruto primeiro Se o Sasuke conseguisse fazer isso As bijus literalmente não teria mais nenhum ponto de encontro E elas iriam renascer em algum lugar Ele ia jogar um Genjutsu nelas Iria prender um Shibaku Tensei E dessa forma ele poderia absorver o chakra até esgotar Então o Sasuke sabia desde aquele tempo Como matar uma biju Só que nós descobrimos só agora em Boruto Então esse foi o vídeo explicando Como o Sasuke mataria todas as bijus lá em Naruto Shippuden E eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram É muito importante que vocês deixem o seu like Deixem o gostei para dar aquela fortalecida marota E também se vocês forem novos Vão se inscrever no canal Para você não perder nenhum vídeo como esse aqui Então galera muito obrigado pela sua audiência Tamo juntos até o próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau!